MÚSICA Gente, live então agora é feplante de bairros Ares, só clica aí Vamos online na sua localizinha E é noite MÚSICA 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 Caralho, eu estou muito guardiando Comecei a jogar LOL feliz e depois ficar triste Por causa do filme ruim E daí sabe o que a gente faz? Eu tenho uma tática infalível Que é, tenho duas opções Ou você Pega uma atividade que nunca te deixa triste Sabe? Tipo um jogo que nunca te deixa triste Ou uma coisa que você faz Que nunca te deixa triste E aí você pode recorrer a isso E depois voltar com o LOL Porque o LOL pode te fazer feliz Mas ele pode te fazer também muito triste Muito estressado, muito depressivo Muito ansioso, muito infeliz Muitas coisas ruins O LOL pode trazer pra gente Mas Qual que é o chá? Você tem que saber Anusear isso E você fica bem Entendeu? Então você tem duas opções Você tem ou o Safe Place Depois do LOL Quando ele te faz mal Ou você tem a opção de Coringar Coringar Entendeu? Pode Coringar Você pode Ah, eu vou jogar de Pzigs Entendeu? Já vi streamer fazendo isso Já vi streamer fazendo isso Coringou do nada Jogou de Pzigs E se sentiu um pouco melhor Ainda com vazio existencial Mas Já melhorando um pouco Né? Pelo menos a A coisa da É Da felicidade Tem duas opções Essas duas Também tem a opção De parar de jogar Você não tá te fazendo Totalmente bem Que todo mundo não pode Porque a não ser Que você seja Pago Pra jogar esse jogo Com o seu dinheiro Da queda deles Tá jogando também Ai, Zari Quase Coringhei Porque acabou Ai, Zari Quase Coringhei Porque eu acabei De sair de uma partida Com uma Ash Support Infelizmente Ganhamos E ela foi O Lee Hadam A mesma A gente ganhando Porque quem joga As Ash Support Eu não vou dizer É muito irritante Jogar com Ash Support Realmente Eu não gosto Detesto Oi, Guilherme Tudo bem? Você tá? Rrrr Eu vi muito por cima Nova skin Das Ui do Lore Mas eu não entendi O conceito O que é aquilo? É Dark Star? Das Ui Coringa? O que é? Oi, Gabriel Boa tarde Tudo bem? Azul e Coringa? O que é aquilo? O que foi isso? Saudades, meu amor Histórias e afins Exatamente Quem é essa gatinha? Eu Faz Itaguard Hoje eu tô muito Itaguard Do Ida é King? Não Ah, corrompida por um Darkin Não, não concordo Darkins não são fortes Descentes pra corrompera Não 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 aceito Darkins não são fortes Gente, Camille tem esse skin aqui? Eu nem sabia que Camille tinha esse skin Que daram pra fazer o react, né? Das coisas Eu tinha feito o react, eu saberia que ela tem esse skin Que legal é o splash O que é bonito em game? É bonito em game? Isso aqui Ah, é tipo o what if? Ah, entendi Tipo uma coisa paralela Entendi É forte Eu deixo Essa skin é bonita em game? Eu gostei do splash Isso aqui Essa coisa vai ser um pouco irritante Deixa eu ver Ah, é bonita, né? Camille Ah, é todos os aspectos corrompidos Entendi, Léo Quero que eu ouvi reage as coisas do lore? Ah, é assim É uma skin meio robô Mas é bonita essa Eu gostei Assistir a Zara Lembrar do meu relacionamento com o ex Tamo no cu, véi A gente assistia junto Ei, vamos resignificar isso Ó, quando você me assistiu com o seu ex Eu não era uma Star Guardian Agora eu sou uma Star Guardian Olha Entendeu? Vamos resignificar Eu achei bonita, né? Camille Eu não tinha visto ainda Nem todo jogo eu não tinha visto Olha que a pessoa que tá planizada, né? Caralho, o chute belíssimo Parece Tower of Fantasy Olha S-Zero Cubo do Zero Cubo? Até parece que as caminhas do meu time ganham de várias Mas Que isso, é um cachorro Tão nazos? Cuidado Essa aqui Quando eles fazem skin robô Que cobre a cabeça Me lembra aquela Renos Mecha Podre Demais Tira toda a personalidade do moleque Toda a personalidade do moleque Vai por terra Eu acho que assim A da Camille foi muito expertise Muito connexor Muita aclamação A do Lushan ficou mais uma skin de metal pro Lushan Tadinho Só ganha skin de metal Né? Só ganha skin de metal Cyberpunk Babado E a Jana Gente, parece a nome do Lixão Por que que escolheram as cores da nome do Lixão pra ela? Qual a nome do Lixão? Ai, prestígio Barbariza Nossa, eu não tinha achado Eu não tinha visto que essa prestígio era tão bonita Será que eu compro o passe? A prestígio é bonita? A prestígio deu nome? A normal É a Só um pouquinho, gente Deixa eu tocar a campainha A prestígio é belíssima A normal é a nome do Lixão, quer dizer Não gostei Tá, vamos ver as coisas que vocês falaram que lançaram da Zoe Do Lore Vamos ver Tem no Surrender? Surrender Tem no Surrender Ai, gente, que gostoso esse cara Quem é? Peraí, deixa eu botar aqui na nossa telinha Deixa eu botar aqui Deixa eu pegar aqui Deixa eu botar a música também, né? Que a gente tá sem música Peraí Onde que eu ponho o... Aqui Tava perdido na minha própria... Ok Deixa eu só botar o chat de volta aqui Você não acha esses temas tipo PsyOps, Cybernetica Projeta, Lima Battle Eu não acho iguais Eu acho que se eles tivessem mais profundidade de Lore Você conseguiria fazer maior distinção Mas como que você sai de um evento, de um passe? Star Guardian Uau Um dos maiores temas do LoL Aí, gente, olha só Aqui tem um tema novo Que tem uma estética super genérica Que a gente não introduziu previamente E esse vai ser o tema do passe Uuuu Quem que tem as suas ideias? Não, não peguei o Prime, meus Ainda não Gente, vocês sabiam que eu tive acesso a isso aqui? Só que eu não tive tempo de fazer conteúdo Eu tive acesso às coisas do TFT Só que eu não tive tempo de fazer... Fazer conteúdo My bad Eu ia falar disso aqui, ó Gente, o que que é isso? Delícia Calma aí, peraí Deixa eu clicar Por que que eu não posso clicar nesse homem? Pego isso Gente, que delícia Quem é? Tô ali sim, ali sim Tem mais? Eu tive acesso a tudo isso aqui, ó Só que eu não tive tempo de fazer conteúdo Gente, my bad Tem um dragão novo Uma sinergia nova Que é Lagoon Eu não sei como eles traduziram Lagoon Mas... Parece muito legal Esse já entrou no live? O mid-set do TFT? Ou vai entrar ainda? Tinha um outro homem gostoso Que não tá aqui Cadê? Ah, é o Jayce que não tá Não tem a Splash aqui Tem aqui a Splash? Deixa eu ver Cadê a Splash? Tudo bem Tá, cadê as coisas da Zoe? Do Lore? Ou não tem aqui? Peraí Eita buceta Eita buceta Lore Tem um Terra Tem um Terra Não tem um negócio tipo Legends of 1 Terra Run de escola Aqui eles lançam atualizações? Aqui eles lançam atualizações? Esse aqui eu não sei Essa aqui é a dos arquinhos Eu já vi isso aqui Eu vi tudo, né? Numa parte Cadê as risquinhas? Onde que eu vejo? Isso que eu tô procurando, Ed Onde que eu vejo? Isso que é muito boa Isso que eu vejo Nem sei o que ela fala na música Eu não entendo, né? New Zoe Skin Nove Skin da Zoe E um Terra Tem algum site que mostra as coisas de Lore, gente? Não, não quero Twitter Corrupted Corrupted É isso aqui 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 Ué, o nível 1 e o nível 2! Ué, nível 1 e nível 2! Calma, gente, eu tava só passando a galera lá. E eu não sei o que achar. E eu achei tipo fodona, mas eu não espero azul e assim, sabe? Gente, faz uma pergunta, tipo assim, vamos lá, let's get it together, tá? Em que momento da Lore, tá? Em que momento da Lore os Darkins ficaram tão fortes a ponto de corromper personagens com poderes cósmicos? Em que momento isso aconteceu? A Zoe é uma vilã na Lord Cannon, não. Ela não é mocinha, mas ela não é vilã. Ai, ai, ai. Ah, eu fechei já, amorzinho, desculpa Depois eu vejo as outras Vocês me lembram depois? Por favor Obrigado Eu vou parir, eu vou parir o Zed, eu acho Eu tinha achado o Zed tão incômodo Eu acho que ele aumentou um pouco Com os buffs que deram nele ultimamente, ele aumentou um pouco Eu acho, é o enrate, né? Eu acho Vocês viram minhas coisinhas novas? Lá atrás, ó Ó a almofada Viram? Ufa, que vão dar na área? Ela não ia ser nerfada? Eu não vi qual nerf é, qual que vai ser Eu vi que era por causa do competitivo Nerfar aquela merda de glace interno Aquele item bomba, nojento, desgraçado, putão Não querem, né? Isso não querem Entre os assassinos, os mais chatos, eu acho a Katarina É muito consistente na solo kill Não sei dizer sobre isso Eu acho ela bem chata também Eu concordo com você Ela bem chata Oi, Sérgio Boa noite, meu amor Tudo bem? Boa noite, Maximus Tudo bem? Boa noite, né? Boa noite, né? Boa noite, né? Oi Boa noite, Sérgio Estou ótimo e você, meu amor Tudo bem? Gente Foi no meu story O coisa Porque Ultimamente Eu sempre esqueço Mas Tipo Ah, foi, foi, foi Boa noite, meu amor Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Cara, por que vocês entenderam isso a ponto que a Oriana não conseguiu chegar aí no top, hein? Eles vão sair só, tá. Eu vou só empurrar isso aqui, já não foda-se. Fazer isso aqui, ele tá lá. Tá. Eu vou conseguir pegar isso aqui. Não, a Fiora não vai permanecer aqui, né? Não, tá. Que que eu... Ué? E cara, ele não continuou batendo. Vou fazer ela perder bastante wave, pelo menos, aqui. Eu tenho ult caso ela venha por cima aqui. Nossa, como que ela não deu tanto dano em mim? O que? Oi, Matheus. Boa noite, Zari. Boa noite. Viu a nova atualização na Zoé? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. um inimigo foi derrubado um inimigo foi derrubado a maga de controle de scaling com mais dano que a assassina gostaram? é gatinhas, logo liga pra dizer assim você vai ser tomar tudo, né galera? olha isso olha o dano que ela deu em mim what? o dano foi derrubado o dano foi derrubado o dano foi derrubado o dano continua por sempre ela só pariu quando você faz ela foi pra cá ela foi pra cá gente, ela me deu QWE QWE você tem noção do quão fácil é pra ela acertar isso? QWE QWE E tem alguma coisa alagando no meu jogo, eu não sei o que que é. Tem alguma coisa alagando no meu jogo, velho. O que que será que é? Oi, Jason. Tudo bem, amor? Como você está? O que é? O que é? Faltitábio, será? Eu nem peguei o fio da meada, Eduardo, mas eu ri do que você falou. Obrigado, Lucas. Eu também estou gostando dela desbotada, sabia? Obrigada, Injun. Nossa, não parou de gravar. Ah, ele está 4-0. Ele está 4-0. Meu Deus, velho. Eu sou top farm? Eu? Por que eu estou top farm? Eu nem posso ir para cima dele porque ele está de vendaval, velho. Ele vai dar vendaval, auto-ataque. Gente, quê? O quê? Mas não foi esse que eu pedi. Mas não foi esse que eu pedi. O Baló está muito estranho, gente. Eu acho que não ia ficar esperando Agora essa serviu Meu Deus, como que você tá aqui, meu amor? Ele lutou, pelo menos Se eu tivesse a Ward, sabe o que eu ia fazer se eu tivesse a Ward? Sim, não, mas aí é que tá, Tami Eu não tinha a visão dele aqui pra poder fechar na brush, entendeu? Imagina se ele tem coisa, tipo... Se eu tivesse antes o Ard, eu poderia ter usado Mas eu não tinha, eu pensei nisso Nossa, ele tá 7-1-3, velho Assim, what? É, vai ter que... É, vai ter que... É, vai ter que... Cara, what? O time inteiro tá na botside E tipo, o time inimigo simplesmente fez o dragão Sem nenhuma... Ninguém conquistar, sabe? Ninguém conquistar, sabe? É, vai ter que... É, vai ter que... けど eu tocar like isso Ah? ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ Infa sop asi, gente! Atrollaço do pecado! Manulito! E a fioca, fioca, cara, vai meu, você acertou, reposte, reposte, reposte no story, abaixa o engajamento, reposte, meu Deus, velho, ei, amor, ei, amor, ei, meu Deus, a fioca, expecte, meus, A fioca só tipoai dia, esculpa, é e muito cansadinha. Ai ai Oi Liz Gente, não esqueça de deixar o like Compartilhar a live Deixar ficar passando o Notify aí Tem que renovar o Notify todo dia Tem que renovar Porque senão não vai ter Notify Obrigado Ablo Ablo Comprei um jogo na Steam de treinar monstros que é tão na sua cara Como é que é o nome? Pokémon? Como é que é o nome? Como é que é o nome? Bom dia Boa noite, Luiz Tudo bem? Bom dia Bom dia Meu amigo Como vai? Meu Deus Ela não sabe Ela não sabe estourar numa arca A gente ora Como assim? O fresta que ele deu depois do que ele nasceu Gente, eu matei o Jin Que tá 6-2-5 E eles conseguiram perder a TF Horríveis Horríveis Horripilantes Tenebrosos Muito Ah, porque você joga muito bem Ah, porque você joga muito bem né gata As Viora Pra pingar o Thresh e a Asha É porque ela joga muito bem né Essa vagabunda Meu Deus Noela atual Ah Depressão sim Ai, eu já nem quero que a Noela se exploda Quero que o LOL se exploda Quero que essas pessoas se explodam E aí 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 Boa noite de um Tem lá E aí Ah, realmente ninguém pra parar o Master E, velho Esse que é GG já. O motivo é muito ruim. É só a Ashe ultar o Mastery. Só isso. Só isso. Ela ulta ele, a gente dá... CC lock, sabe? Ele não fez nem botas de MR, velho. Oi, Elliot. Tudo bem, amor? Comecei o LoL mais cedo hoje. É que, idealmente, esse é o horário que eu quero começar. Sempre não, LoL. É sempre mais tarde. Querido diário. Hoje, Eu desejei Mal Para Todos Foi inevitável. Elisabeth. Quero Que sejam banidos. Obrigado. Muito obrigado por mais um dia de volta. Muito obrigado por mais um dia de volta. Eu tô só esse... Eu tô só essa figurinha, Matheus. Realmente. Eu tô só essa figurinha, Matheus. Realmente. Tô muito Star Guardian. Tô muito Caissa. Tô muito Star Guardian hoje. Eu amo demais. Tem que ter uma figurinha que você escreveu no diário. Tem eu com a prancheta. Usa a figurinha da prancheta, Matheus. Pra o Léo ver. Que o Léo não é sub. Então ele não sabe que tem. Comprou algo de algo bom no... Só comprei comida no bus. Tinha coisas muito legais que eu queria comprar lá. Oi, João. Sim. E vamos de Lux? Ah, não. Já baniu o meu nome? E se banire Lux agora? O que sobra pra mim? Que banho. Ah, não. Essa pessoa tava no meu time. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pop, você tem um minuto deixa. Pra declarar que isso foi uma uma copy pasta de brincadeira. Se não eu vou te dar banho. Você tem um minuto. Foi, Arthur. O que é isso? Oi, Leandro No Face, sempre um pouco Mas no Instagram eu vejo tudo E sempre conto tudo Ai, obrigada, meu amor Obrigada, obrigada, viu Rabadon, Gustavo Vamos, Rabadon No Garede, já não foi duas estrelas? Não Não Vamos, Rabadon Não, acho que é muito errado Eu botar esse Eu vou escrever isso, não Vamos, Rabadon Vamos, Rabadon Oi, Sérgio O nome dessa é Gamma Ray É, eu gosto também De todo esse álbum De toda essa playlist Esse álbum tem uma Só que eu acho assim Neutra Todos os outros eu gosto muito O Davai é tudo que tem O Davai é tudo que tem É só que tem um super calibrado Pra roubar objetivos? Tem Eu também Eu também, Jason Eu amo Eu acho que foi me dar uma Uma alergia, velho Não lembro qual que é Miquel Não é que eu não gosto Não é que eu não gosto Não é que eu acho assim Eu não lembro, Bruninho Recordo, depois eu vejo pra você Gente Gostava ela dar um quê? Pra dar slow nele? Gostava muito Boa noite, Eduardo Tudo bem, amor? Oi, Matheus Boa noite Ah, essa é bem É essa aí É essa aí, então Miquel É essa aí Nossa, eu amo comer Moshi, mas Essa faixa não Inclusive, acho que não tem Nada a ver com Moshi Essa faixa É essa aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, eu copio. Esse aqui, pode ser, ele me pede em casamento. Coração da mãe é grande, eu não tô perdendo essa... Meu, ela errou o quê? Meu Deus, ela errou o quê, velho? Meu Deus, ela errou o quê? A arte shall blossom from your finger. Caliça, se você fosse uma campeã, quem você seria? Ah, mas ele nem foi culpa de ser um Lissim, Bruno. Se a Caliça tivesse acertado o coisa, ela errou o quê, porra? Ela só irá mirar em mim, exatamente em mim. Ela conseguiu mirar pro lado. É horrível antes. Tá perdi, ó. Ué, a flechinha de gelo, enfia no grelo. Ai, sim, eu tenho um pouquinho de XP aqui guardado. Obrigada. Ai, obrigado. Obrigada. Ele deve estar digitando merda, essa doente aqui. Ai, esse fugido no top tá assistindo minha live ainda. Não cansei tanto. Dá um aí no chat pro Xibani, amor. Acertaria um quê por um milhão? Meu Deus, a boneca com um slow no cu e você não acerta. Meu Senhor, muito horrível. 5 mil pessoas pra acertar um... Ai, eu já acertei 20 kills. Eu amo meu time. O que que ela não foi pelo rio, velho? Eu amo meu time. Ela demorou pra entrar Imagina se o Dino rouba isso com o W A Kalissa com um free kill em cima do Dino e da Ash, ela vem até aqui e faz isso aqui, ao invés de ir direto neles, ai sério Por que a cena tava pingando? Porque ela deve estar na live E eu fiz uma brincadeira dele ter pegado a cena top e ele ficou mordido já A gente tinha o ego do tamanho do elefante, mas a autoestima do tamanho de uma ervilha, ai acontece isso Não, é poder demais Erika, poder demais A pessoa joga de Kalissa pra jogar passiva desse jeito? Niiiice Bota o outro Hum, ele tá me vendo aqui, onde eu tô subindo Nossa, que azar na real Tô Kimpen Para buscar Epa Cara pessoa O que é isso? Ah, tem ganho no meio, vamos lá O que é isso? O que é isso? Ele tá no meio Ele tá no meio Ele tá no meio Nossa, o que é isso? Ele tá dando muito dano nela Meu ADC, gente Meu ADC Meu ADC, gente Se o Lich vier aqui, gente Eu e o Lich Estamos com o Lich, meu amor A gente só vira nele se o Lich vier aqui Olha, sinceramente, velho De nada Eu que dei todo esse dano De nada Os mais sinceros De nada Caiu isso aqui logo Vamos querer pegar esse aqui Acho que deu, né? Eu acho que deu Eu vi sim, Flourish A Carissa fez o Pacto O que ela fez com outra pessoa? Eu acho que ela fez com o Pacto Não deixou ver Acho que ela não fez com ninguém Acho que ela já fez com outra pessoa Ele é totalmente amigo deles Totalmente De jeito que ela vai pra cima A gente só lançando uma flecha da Ashe Ela só morre Eu não sei porque a Ashe não fez isso Tudo bem Agora, do nada Ela quer ser agressiva Dá pra entender uma coisa dessa? Olha isso Olha isso Do nada Uma agressividade Tá vermelhinho Embaixo do Pacto, tá? Ah, verdade É ele Por que que eu andei pra cima dela? Isso fez zero sentido Eu não queria andar pra cima Eu não queria andar pra cima Eu não queria andar pra cima O que? O que? Obrigada O que? O que? A que? Ok I'm not going about it In the darkness, away from the false clamor of light, the truth stands unmasked and free. Flashlash? Flashlash? I can't believe it, I can't believe it. Emptied of uncertainty, small-minded mortals cannot comprehend the target's design. Legendary. Oh boy, I got to be crushed. My life's too much, I got to be crushed. Hard and I got to be crushed. They're 실망oped down there and they can't find it just to be smashed. eu ainda andei reto para trás na diagonal lavar a luz quando assisto você é terapêutico, ai obrigado amor, que bom saber disso eu estou assistindo esse ADC, sim tudo bem, pelo menos o Pantheon está forte o Rena também, o Vega também ok até calma ok, que tipo morta no ataque ele não seria muito engraçado foi solado pelo suporte, vai ter que aceitar o suporte que nem pegou o Q, só pegou o assist e foi solado ok 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 o pior é que eu não sei o que foi mais foi mérito da cena ou demérito do saia considerando que ele está 212 não tem como saber ok 315 e aí 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 Mas é um direcil vagabundo, mata ele, mata todo mundo, se não mata todo mundo. Tiveram que focar lá, mas não conseguiu. O LoL é tão assim, tipo, não faz sentido, essa partida eu joguei totalmente no foda-se e eu ganho. A partida que eu tava jogando direitinho, prestando atenção, analisando, o Mastery fica com 20 kills no bater inimigo. Sabe? Não faz sentido. Não faz sentido. Gente, olha o dono. Pra gente provar por A mais B, o dono da Kalista. O dono da Kalista, gente. Ela deu menos dano que a Ashe. Forte. As vezes não é sobre, gente. Não tá nada bem. Not about it. As vezes não é sobre, sabe? Gente, não esqueçam de compartilhar a live, deixar o likezinho, tá bom? Compartilhar, deixar o like. É nóis. Jogaria de zero a mid por amor aos seus viewers. A zero a mid não, mas zero a suporte, sim. Agora ela foi bufadinha, né? Ela já entrou um buf nela, né? Só que eu nem fiz nada nesse jogo, estéreo. Só, tipo, assim... Se a Kalista tivesse aproveitado todas as brechas que eu abri, a gente teria ficado bem forte. Mas ela resolveu dar 5K de dono na partida, entendeu? E aí E aí E aí O que é isso? Oi Bianca, o que tu acha de Orianna? Hoje eu joguei contra uma e fiquei embasbacada com o dano, e foi tudo, eu gosto do dano dela Tchau, tchau Já jogou um smart, comecei a jogar e hoje achei tão bacaninha, já joguei, eu admito que visualmente não é muito appealing pra mim, achei meio diferente Mas eu entendo, que bem pra se divertir jogando, foi uma proposta bem legal Oi Bianca e Rana, foram duas partidas Oi Zara, amor da minha vida Como você tá, eu também, a gente vai ter Você tá bem? Vou com a boi velha a Ari, vai errar muito farm, vamos lá, vamos ficar um pouquinho aqui Belíssima, show up Jogaria a jacari por 3 estrelas, ai gente me põe, o que que é isso? Vocês tão querendo ver o fim da minha carreira? Ai, ai, não tô aceitando Ah, eu entendo, Sérgio, eu entendo Eu entendo a filhinha de 3D Eu sei porque eu jogo Genshin, eu amo Ah, mas não foi isso que a gente pediu Ione Nossa, Morgana ainda Não foi o que eu pedi E aí Falei, já vai, eu não vou pegar o Henrique Uh, uh, uh Uh, uh, uh Um, uh, um, uns, um, um, um Um, um, um Boa noite, Vinícius! Zara, eu tô gostando muito de jogar de Ek de Kiana por causa do Aran. Será que é RISC pro Rankage? A RISC é normal game primeiro, eu acho, né? Normal game pra se abrir com a lane fade. Eu acho que o mais difícil desses campeões é a lane fade, coisa que é de boa, entendeu? Se tiver no pick, tenta chamuscar na área, o item é o melhor pra mago de Pulk em geral. Os Aran não é Pulk. Eu prefiro o CDR e a mana. Abrir mão de qualquer uma das coisas pra área é inviável pra mim, porque eu não build o CDR na área direito. Então se eu abrir mão da runa, pra minha build é muito ruim, entendeu? Porque fica muito fechadinho. A RISC pro Rankage A RISC pro Rankage Na RISC pro Rankage Oi Felipe Não, porque você pediria desculpa Rana, jamais Por ser que eu te dou uma dica Tá tudo bem Não peça perdão por isso Eu que agradeço Mas é que o jeito que eu uso fica muito fechadinho Se eu buildasse CTR Eu poderia abrir mão da Runa Eu sinto falta de um Chamuscar na lane Chamuscar quando eu uso pra Lux Faz muita diferença Eu gosto bastante Mas pra Ary No que eu build pra ela Fica difícil encaixar Antigamente eu achava no domador de monstros Horrível de feio Não, domador de dragões Ou a nova, você quer dizer Tô bem triste Dei 4 dodges E agora tô com o que ela te espera De 11 horas Você não sabia que isso acontecia? O aplicativo do Facebook Game Vai parar de funcionar? Então Anunciaram que Dia 28 de outubro Vai parar Vai parar o aplicativo do Facebook Game Aí vai ter só pelo Facebook normal O que é isso? Faz tempo que eles mudaram isso Willi Desde o começo do ano Eu acho, amorzinho Sinto muito que você não soubesse Nossa, eu tenho 700k de ar Caralho Eu não tenho Aí eu devia ter ido no banheiro Antes dessa partida Tô com vontade de fazer xixi Gente, por que o meu ping Tá em 40? Meu Deus Alô de teleporte Galera Agora que eu vi isso Blume é lindo Eu quero ver como que é E eles estão aqui Quer ver que eu vou morrer? Ok, não invadiram Que bom Talvez você Não invadiria É E Não invadiria Que bom Não invadiria Ou É É É É É É É É É legal, não é? É legal. Não é nem como se eu tivesse errado uma skillshot nele, mas não é assim. Legal. É legal. Eu amei. Eu sei o que eles desejam. Eu sei o que eles desejam. O personagem que você mais odeia enfrentar no mid? Gente, acho que... Passadinho. Gente, eu preciso fazer xixi. Vocês me esperam um pouquinho? Eu vou dar fila pra gente não... Ah, mas eu preciso fazer xixi. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Tchau. 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 Eita aí. Gente, tem alguém aqui Da área da saúde Biológicas, eu quero tirar uma dúvida Se vocês estão no chat Que é da Biológicas Onda Saúde Diga um oi Quem que tá jogando com isso? Ah não, aparece pra mim Pronto, apesar de ser Nossa, demora muito pra Pegar diamante Não tem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém Nossa, por que que eu sei ficar em first pick? Não sei se gostar conta Eu queria perguntar o seguinte Tipo assim Eu tenho uma dúvida sobre hidratação Existe uma vibe de, por exemplo, assim Você, o seu corpo Você, você sem, tipo assim Você é uma pessoa que não toma água Não tem o hábito de tomar água, tá? Existe algum rolê do tipo Seu corpo se acostuma tanto com A operar sem água E quando você vai tentar Quando você vai tentar recuperar o hábito de se hidratar No começo, tipo Seu corpo espere muita água Que deveria estar sendo, tipo, usada Tem algum rolê assim? Ou não tem? Nada a ver Tô pensando nisso Porque eu sinto isso, sabe? Sempre que eu tento adquirir o hábito de tomar muita água Eu sinto que, tipo assim Eu tomo um copo E meu corpo Eu sinto isso Comigo é igual Atento Eu bebo de 2 a 3 litros de água por dia Faz tempo E vou muito no banheiro Ah, então pode ser que seja normal, né? Passando aqui Não, eu sei que ele não opera sem água, Thami Eu quis dizer, tipo assim Como ele não tá acostumado A ter muita água Que ele precisa Quando ele tem Ele faz, tipo Shhh Não entendeu? Isso 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 que eu quis dizer Exato Ele pega a água do intestino Exato Faz uma beboada Tô sempre mijando Meijou, né? Bem Curioso isso Não tem essas dúvidas Vai lá, Jack Vai lá, Jack Call Eu vi a água Horrível O preço de ser hidratado É ser mijona Ai, que condria Cabrinho para Mas o Nerf não entrou ainda Iago Só no TBR Ai, tem que ser hidratado Nossa, eu não sabia que existia essa palavra Nutrício Patrício Patrício parece o nome de alguém Tipo assim Ah, é o nome do O irmão do Emílio e do Patrício Fabrício Patrício Como eu sou idiota Muito bom Muito bom o matchmaking do LOL Aqui Mas até puxando gold Aqui, eu amo Galera, por que que isso? Que fun Que bom Tomaram todo mundo no ar E isso, que temos GG A caldo milênio Os piorais do mundo Oi, Flávio Sim Com certeza O meu Ignite Vai fazer toda a diferença ali Aham Elas com 100 de HP E o meu Ignite Vai matar elas Com certeza Ignite nível 1 Uma poção Resolve o Ignite Eu amo Gente Fazeram isso Oh my God Gente, que nutricios são essas Nutricios do Fabrício Pelo visto, o bom game não vai rolar agora É que assim Falar isso na minha live É sempre uma improbabilidade É bem difícil o que acontece Esses jogos que eu ganho Não são bons não Então We're my people We're my people Olha só Eu sou a Katarina Eu simplesmente dou auto-ataques Eu faço point and click Eu não preciso mirar nada Mas quem joga comigo Acha que sabe jogar bem Isso que eu sou mecânica Ai meu Deus Que eu sou uma nutricion Ai ai E manca nutrizia Essa aqui só pras nutricias O time que você cai, ele se virou no tar pra perder pra mim no prata Nossa Ai, você ablou Ai, só as nutricias Galera, vocês viram como eu estou em Star Guardian hoje? Olha que amorzinho que eu ganhei Tem a almofadinha lá atrás também Ai, não Ai, não Ai, não Errou, é Rashi Também errei É verdade, Hannah Ai, você ablou Eu caio E aí Sempre parece que tudo conspira pra ela ficar forte no jogo Tudo Ai 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 Essa puta da Lulu transformou meu cu no coelhinho Mas deu bom Olha como eu sou mecânica Oh meu Deus Não, não, não Não Autotire Kissing Yeah, thank you Ai Oh my God I'm teasing Yeah Não Ai 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 Puta, que eu quase não matei Pelo amor de Deus, alguém mata um rato, uma ratolange Essa é a minha favorita Tchau 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 Nossa, essa música é muito boa Eu me sinto tipo Zara e Cyber Pop, sabe? Eu me sinto na minha skin Hacker? Haaaa Que que eu tô com esse olho em cima de mim? Que que é isso? Tá me vigiando? É, Ghoshin Galera, não vou dar falou nisso, tá? E vai todo mundo me pingar e eu vou botar todo mundo já Porque eu não quero me estressar Hahaha Ó, peguei aqui ó Meia kill Meia kill Vou pegar mais uma kill aqui na torre Meia kill, daí vai dar uma kill Que ela pegou lá Vão lá Vão lá, mais uma kill Mais uma Meia kill Meia kill, aí sim Ai, me respeite um pouco, né? Vai Me respeite, por favor Gente, por que que eu tô com esse bug da visão em cima de mim, por favor? Tem que dar um banheiro Queijo É que você tem que dar uma kill Ate aて o teu também É que se eu com um banheiro É que eu tô com um banheiro Manda um salve, sou seu fã, salve que eu não vou ler o nome, eu sou muito rápida, eu faço muito, eu faço muito leitura labial Vai a leitura labial, não, vou atrás dela A rata veio, bem ratinha Tô caetando a torre, a torre parada e eu assim Não Não game, facebook gaming, não, não, não Ah, bloa demais, fraca, eu tava cortando com isso Não concordo Só que a pros... Gente, por que que ela me acertou essa girada de... Sei lá, girada de que que ela fez Papão, papão, parei, papai, papai, pirim, pão, papão, papão, papai, 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 pirim, pão, papão, 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 um beijinho no Minion Lacrou, lacrou O que tá acontecendo no top? Um stomp Oh my god Não Não, não Ué, eu ia fazer uma... Eu não posso nem brincar, fazer brincadeiras bobas e gostosas que já veio um maúte da Ash no mídia, sabe SOS FIPE 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 Eu mereci ter matado o Nara ali. Oh my god, like, how could she, like... Can I make some all wavy? Oh my god. 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 Qual a diferença de jogar de área no LoL e no Wild Rift? A mesma diferença de jogar no geral. O Wild Rift tem mecânicas diferentes. Tem a mira automática que ajuda bastante a área porque ela consegue chegar perto. No LoL não tem isso. Mais difícil. A questão de rotação da área é mais difícil no LoL porque o mapa é maior. Mas essas coisas mais que é tipo do jogo mesmo, sabe? Bot, eu sei que você está muito triste porque vocês estão sendo acampados. Mas eu juro que isso vai mudar, tá bom? No próximo jogo. No próximo jogo é esse modo, galera. Eu prometo. Um beijo. O pior é que tipo assim, a matemática não tá fechando, porque pelas assistências aqui, quem tá pegando as skills no bot é a Vay, né? Só que como que o Jack subiu 1 barra 5? A Vay tá campando no bot. E ela foi uma vez só, eu acho, no top pra soltar o ar alto. Como que ele tá? 1,5. Se você não tampou o mapa, é porque eu não tô assim. Hoje eu quis dar essa merda. Amanhã eu posso fechar, amanhã eu ponho a câmera em cima e uma outra espécie de coisa no mapa. Ai, eu sou muito rápida, né? Muito afundada. Eu sou... O que é isso? Os bugs, meu... Gente, vocês viram isso? Não. Gente, vocês viram isso? Eu tomei o stand do NAR. O NAR me estunou, tipo, a ult dele me estunou, sendo que eu tava fora da área. Eu nem, nem, tipo, dei o... Sofri o negócio dele, só que eu fiquei estunada. Olha! Não, tem alguma coisa de muito errada hoje. Ou na minha internet, ou no LOL. Bom, considerando que a minha live tá tranquila e estável, é no LOL. E se quiser. De graça. Acredite, se quiser. E se quiser. E se quiser. E se quiser. Tá bugado o par de olhos, Léo. Tá bugado. Eu sei o que eles designaram. Agora desbugou, ó. Meu Deus. Mataram a Catarina. O rato vai só morrer pro NAR. Tá bugado. É oi. Quero ficar aqui mas que eu tô comendo Ele tem visão Olha isso Gente, NAR tá muito bugado, velho! Que merda foi essa? Não, esse NAR tá de hack Eu sei o que eles dizem Amo Gente, tipo assim Tem duas escolhas Perder ou perder A LULU Não morreu Sai de perto de mim A LULU não morreu O que você escolhe é perder Ai, essa é a música que eu não gosto Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira O script de range Meu Deus a range Meu Deus a paulada Tira, tira Ai começou a debochar Ai começou a debochar Eu não tenho dano Tipo, nenhum Para melhor sensitive Tira E Oi Miguel E se quiser Gente, eu juro pra você que eu tô com lag Eu não sei dizer onde, mas eu tô com lag Não tá normal meu lol Não, eu não sei Não, eu não sei Eu achei que ela tava ligando Eu achei que ela tava ligando Que ela tem Depois que beijei ela Nunca vai Beijei ninguém Nossa, e meu time Se botou pra pra trás Que legal Parabéns 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 O EPS tá dropando Mas não é isso Porque não tá dropando tanto assim Entendeu Parabéns Parabéns Deixa eu ver se tá Algum processo Não deveria estar rodando Deixa eu ver Tá normal Tá tranquilo Tá normal Tá tranquilo Mas por que? Mas a minha live tá de boas amor? Vem que a live tá de boas Vem que a live tá de boas Gente, tá 9h31 A gente consegue Vamos lá galera Não percam a fé Vai por favor Ai vai por favor Não consigo não Pelo amor de Deus Essa aqui Como é esse Vou embora Um Eu Eu Mas Eu 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 A bot lane também, né? O 3,8 Eu fiquei 0,4, né? Mas pelo menos tem 4 vezes, metade das vezes que eles morreram, entendeu? A outra, 1,6 Eu tenho 2 assists 2 assists já que mostrou os 2 kills E realmente foi, sabe? A bot lane não correu muito O jacks morreu 1,6 vezes, muitos mortos Se todos tivessem morrido, a mesma quantidade que eu Estaria 9 a 20 Mas não, tava 9 a 30 mil Entendeu? Tava muito Então não tinha como Felizmente não vamos fazer calma pra ninguém nessa partida, tá bom? Um beijo Fazer o quê? Vai ter mais o jogo de ontem? Não sei, talvez depois tenha Nossa, pior que tá estranha a internet mesmo Que cabra tá tão lindo, obrigada amor É Robson, boa noite Ai gente Tô tão chique Tô com a dieta Tô com a dieta Tô com a dieta Nossa Nossa, eu tô todo meio rosa pastel Tipo, a minha pele é meio rosa pastel Acho que não, né? Mas... Meu cabelo Meu moletom Eu tô tipo assim... Lembro que um dia Te perguntei se você pintaria de rosa E você disse cor fantasia nunca Ah não, mas é que naquele cabelo que eu tinha Não podia Aquele cabelo que eu tinha A gente tava todo fudido já Se eu metesse uma cor fantasia lá Ele ia ficar todo fudido Cagado e horrível Tô de boa senão? Nossa, hoje eu sonhei Hoje eu sonhei que eu tinha um cabelo assim Bem... Vou mostrar pra vocês Cabelo que eu tinha Eu sonhei que eu tinha um cabelo bem assim... diferente Cabelo... Eu sonhei que eu tinha um cabelo assim Deixa eu mostrar pra vocês Peraí Eu sonhei que eu tinha um cabelo assim E aí me deu... E senti falta do meu cabelo comprido Uma linha meio Madu Gavassi assim... Saudade do meu bebê Não dá um... Vamo ali Catarina? Vamo ali Catarina Pra não ter doido aqui Pra não ter doido aqui Sinto falta do cabelão Do ruivo Sinto falta daquele intermediário Que eu fiz, lembra? Ah, era muito bom aquele cabelo Só que mesmo daquele cabelo Tipo, era muito difícil de cuidar, sabe? Mesmo aquele era muito difícil de cuidar Igual uma pérola das áreas Eu vi, Matheus LGBT fobia, né? LGBT fobia Ela ganhou quantas hoje? Apaga, ban Alguém pode estar selecionando ban? Fica dela Eu ganhei... Acho que duas e preto duas Eu acho que foi isso, gente Não, não mereco Não mereco, é que tô? Ai, eu tô contra a zoida O que que eu vou? Hummm... 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 O de área mesmo Aquela que faz todo um suspense Aí você rai... Tch... Hummm... Hummm... Eu peço aqui aqui, bem brujá Bandeira, Luxe Ah, mas eu joguei muito diário hoje Vou trocar já Proma que eu vou Proma rosa? Proma fazer Oi Guilherme, tudo bem amor? 7 vai ganhar a buff no W e no E? Hummm... Min 7 jungle, vem aí Hummm... Então pra ir mexerar... Vai pra ir mexerar... Haa... Tch... Secaiu... Tch... 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 Ai, ai, ai Tá, agora vamos lá Eu vou, ó Primeiro eu vou tirar a distração do meu Olha como o meu cabelo fica Ele fica todo dividido pra trás Quando eu ponho o fone É muito estranho, velho Enfim Vamos lá Vou respirar, calma, ó Agora vai vir a gameplay Bora A respiração de melhores Ai, meu Deus Que isso, uma rata correndo Pera, a Zoe veio de corrupta Mas não veio com a runa da corrupta Gente, o meu MS subindo cada vez mais Meu Deus Será que hoje a gente vai ter um surto do Bezixx de novo? Oh O 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 Hacker? Ah, achei que ia pegar aquele Minion ali É, ou você pega o Minion ou você vai errar, se quiser Gata, mas que que é isso? Gata, vai logo usar esse protobléu, tem que tomar cuidado Gente, ela errou tudo Ela errou tudo Ela errou tudo Tipo assim, eu vou contar pra vocês Quando eu vou de zoe de electrocute, sabe o que que cai no coisa? Cai, cleanse, cai, hemodrenário Aí eu não posso direcultar Porque se eu ir pra cima e só gastar o W e dar auto-ataque Não vai dar dano suficiente Aí a zoe, quando cai contra mim Ela pega protobelt Ela pega presa da serpente Presa da serpente não Carra do espreitador Gente, ela errou tudo E ela me deu tipo assim, 700 de dano Como assim, velho? É por esse tipo de acontecimento da zoe Que o pessoal odeia a zoe Não é por tipo Ai, tomei uma Porque olha isso Tipo Não é por acertar Ai, acertamos só e tiramos muito dano Tipo, a zoe acerta nada, velho Vem pra cima e tipo Por causa dos spells Ela pega tipo muito dano, sabe? Eu entendo as pessoas chorarem pra zoe Quando ela faz isso Porque não faz sentido Não, 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 não Pelo amor de Deus, né zoe Vamos respeitar um pouquinho Não, 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 não Nossa, essa zoe ficou horrível Mas eu não podia ficar ali Por causa da... Não, 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 não Não, 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 não Vai, Danilo Cara, que? Ele sempre tem protobelte, gente Como que faz isso de zoe, velho? Como que faz pra sempre ter protobelte de zoe, gente? Eu tenho dois milhões e meio com essa boneca Um protobelte a cada três jogos pra mim Eu, quando caio contra a zoe, gente Eu, quando caio contra a zoe, a zoe tem tipo Já pegou três protobelte Que surto, gente Que surto Nossa, eu tô com uma dor aqui, velho Não sei do que que é Acho que eu tô surtando demais a live Eu me mexo muito Mas eu tô doendo Eu tô acostumada Quê? Não E a Diana já tá ali Aqui a Diana tá aqui atrás Eu tô com uma dor aqui Eu tô com uma dor aqui Me respeita... Caralho, acho que eu tenho um rato jungle. Vai. Ai, obrigada. Ontem assisti essa live jogando de Bzzigs e depois assisti o vídeo não eu... Mentira que o Cami também. Mentira. Mentira. Não, mentira. Vou ter que ver esse vídeo do Cami. Não, mentira. Mentira, Mylson. É muita coincidência, puta merda. Ontem do nada, faz séculos que eu não vejo que eu não jogo de Bzzigs. Ontem eu vi aquela skin e pensei... Bzzigs. E eu fui na partida completamente, assim, coringado. Foi ontem ou não tinha ontem? Eu não lembro agora. Não. Mentira que ele postou um vídeo jogando de Bzzigs. Não. Gente, que coincidência são essas? Foi ontem? Eu já nem lembro mais. Ó, já tá aqui a puta. Meu Deus. Tem uma... Tem três pessoas no mid, gente. Que? Que que eu tomei no final ali? Não entendi. Mas eu matei duas pessoas e eu peguei assistindo. Nossa, nos arrasou aqui. Eu e nós nos arrasamos. Mas quando que ele postou esse vídeo jogando de Bzzigs? Não, mentira. E essa skin nem nova é? Gente, isso é muita coincidência. Como assim, velho? Que que eu vim pro top? Nem eu sei mais. E que tem sempre duas ou três pessoas no mid, gente. Tô cego. Vamos jogar, galera? Vamos jogar quando? Por que que essa vagabunda não me deu o buff? A Tristana, gente, 5, 2, 3! Tenta que alig reta ta.. Eita. Suspense. Eita? Não tem jungle? Tô horroroso O cara tá sem mapa nenhum, velho Isso, agora morre pra Zoe Meu Deus, velho Meu Deus Quinto protobelte das oito da partida Sim, velho, e da onde? Gente, ela já tirou uns Cinco protobelts Esse povo tá querendo o sangue das áreas É a impressão minha E quando não tão, né? Mas é essa minha vida no LoL Quatro pessoal do MISD, entendeu? Até parece que eu sou famosa Tá querendo aparecer no MISD, eu, hein? Eu O rato jungle é muito merda, velho Se for pra você ganhar nível 2 É muito merda E que ele tá simplesmente parado ali, velho Pô, meu pai, ele vai junto Tell me a secret Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tem isso aqui ainda, velho Será que esse show que eu faço é uma Banshee? Porque tem Diana, Gwen Nossa, tem Diana, Gwen e Vau quase Zoe Acho que vale a pena fazer uma Banshee Esse detalhe, né? Deixar uma boa aqui Ah, sim Aí depois de deixar cair a torre Você pega o farm Aham Boa Meu Deus Caraca, what? Que merda essa tristana, velho Meu Deus Olha isso aqui, gente Meu Deus Eu vou ficar aqui Eu quero ver Eu vou ficar aqui Ficando aqui Deixar uma 15 Vou ficar aqui E vou ficar aqui Ficando aqui Acho que você vai Vou ficar aqui Sobre Vou ficar aqui E eu vou aparecer Eu quero que eu não Eu quero poder Você pode voltar Eu tentei dar prediction onde ia cair a ult do SESH, eu não entendi, eu buguei Mas que fama são essas, Mayulson? Se eu fosse famosa ainda, eu tivesse sido encampada, mas nem isso Tô com muita dor no braço, que merda é essa? Tchau Essa é a boa e chique vergonha Só que eles não baram, né? Ó Cara, como ela tinha ainda Ignite, velho, meu Deus Cara, a Azul pegou umas 20 kills já no meu time E ela tem sempre Ignite Nossa, olha a instala que tá dando Tão vendo? A boneca de madeira estalando tudo A pessoa não sabia nem o que a Nila faz, gente A pessoa usou a coisa de mitigar ataque básico da Nila na ult do Vel'Koz Não sabia nem o que a Nila faz Vocês viram isso? Já vai lá Meu Deus, eu não vou entrar isso, né? Já vai lá Ah, esqueci que agora ia descer sem dashes né, isso zero balançoia o jogo, ai tem visão de mim Não dá velho Estana tá com mores de 400 vezes né, amém, cuidado com elas, foda mores de 400, tá foda Tá difícil, tipo, a Nila tem 4 participações no jogo com 20 kills e ela morreu 4 vezes, como? Tem 14 participações, gente, quase tudo que teve de kill fui eu Cara, você andou, você é muito bem, você andou pro soninho velho O rato tá forte, mas acho que não tem como segurar, sei lá Gente, o meu lol, minha internet, meu lol, sei lá o que que é E as oito aqui Será que eu não mato ele viu Olha isso Vocês viram o que travou aqui? Olha isso, como é que eu vou jogar, ah não velho, olha isso, meu ping Que merda é essa velho Gente, e é o lol? Tipo, a live tá tipo de boas Que merda é, opa Que merda é essa velho Eu vou botar assim na Daniel, ai Rampage E aí Assim, as vezes eu vou matar Que merda é essa velho E aí E aí E aí E aí A Foi Fata E aí Fata E aí Fata Que merda E aí Eu não tô entendendo esse lag no LOL. Olha isso. A skill passa no Minion e ele morre um segundo depois. Oi, Pedro. Boa noite. Nossa, eu tô muito lagado, gente. Tá muito mais lag do que tá apontando aqui, gente. O que a Nila tá fazendo ali, velho? Olha o meu lag nas TF, velho. Como que eu vou jogar assim, gente? Gente, tava de boa pela manhã? Tá. Tava tranquilo. É o LOL. É a rota do LOL. Oi, Rodrigo. Boa noite. Tudo bem? É alguma coisa com a rota do LOL, assim. Não faz sentido. Gente, não vou matar ela. Meu Deus. Não sei quem é pior, velho. Vamos, eles mataram. Que bizarrice. Boa noite, Murilo. Tudo bem? Não sei quem é pior. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É eu ir pra perto deles que eu fico com 100 de ping. Eu não sei de jogar. Olha. Olha o ping. Gente. Nossa sim, Sérgio. Ela é... Olha isso, velho. Olha isso. Como é que joga assim, velho. Tchau. Tchau. Não, esse é perda de pacote. Tchau. 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 Eu salvei esse rato de merda. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Teve uma carta para o Riot. Espera aí. Eu vou... Ressar o cliente. Ver se ajuda. Eu vou testar no... Modo treino. Nossa, muito estranho, velho. Muito estranho isso. LoL, pode abrir. A versão beta. Ah, era por isso, gente. Olha, tinha uma orb. Tinha uma orb. Honra 5 para receber. Poxa, era isso. Por isso que estava travando, gente. Olha. Agora a gente vai abrir. Agora a gente vai abrir... E vai fazer isso. Agora sim, galera. Agora tem 45 chaves. Se você fosse um jogo. Qual jogo você ser? Galera, galera, galera. Galera, galera. Se você fosse um jogo, qual jogo você seria? A mesma bosta O travamento, meu pai Tá muito instável Peraí É uma coisa Vou testar outra coisa aqui Gente, eu acho que eu vou ter que fechar a live e abrir de novo Tá bom? Pra ver se não é nada da internet aqui Tá? Vou tentar resolver Acho que pode ser a internet Vou tentar resolver aqui Tá bom? Abra em breve, tá? Já voltamos Peraí Até mais